Hoje o Mascarval veio estudar. Olha só onde que a gente tá, na sala de aula. A gente não pisa aqui faz tempo, né? E olha quem vai ser nosso professor. Dá uma olhadinha. Opa! Professor Ricardo, mais pra gente é Ricardinho, né? Tudo bom? Como é que você tá? Tudo bem. Tudo bom, galera? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Agora eu quero ver, né? Porque lá na Tuiti, dois anos já de nota máxima, né? Notas 10, né? É, no retorno, né? Porque eu já sou da Tuiti desde 2003. 2003 é nota máxima, 2004 é nota máxima, 2006 é nota máxima. O cara é fera. 2010 é nota máxima e 13, 14. Aliás, 14, 15 é nota máxima também. O cara é fera, né não, gente? Vamos falar? O cara é fera. Agora eu quero ver se você faz lá só nota 10 ou se você faz eles aqui tirarem nota 10 também, né? Galera que é boa, né? Galera boa, galera boa. Só tem anjinho aqui, só, né? Então, vamos pra... E aqui agora, vamos falar um pouquinho da sua vida aqui no Intelectus, né? Quanto tempo que você já dá aula aqui? Como é que você começou aqui no Intelectus? É, eu dou aula no Intelectus já desde 2006. Fui indicado por um amigo, professor de Química, a fazer prova. E aí acabei passando na prova de professor, ingressei, comecei dando aula para o Ensino Fundamental. Fiquei alguns anos no Ensino Fundamental. Hoje em dia eu dou aula para todas as séries, do sexto até o pré-vestibular. E no ano passado eu assumi a coordenação da unidade aqui em Bilisabel. Então hoje eu sou responsável pela unidade toda. Então, período de matrícula, gestão administrativa, gestão pedagógica, tudo o que acontece na unidade... É, respinga no meu cargo, né? E, além disso, eu acumulo todas as turmas da escola, onde eu dou aula de matemática para algumas e dou aula de ética, empreendedorismo para as séries menores, que é um projeto que a gente desenvolve aqui na escola. Você dá aula aqui, dá aula no Estado e ainda é mestre de bateria. E como é que faz para conseguir conciliar essas três coisas, né? Porque são três lugares diferentes, né? E ainda tem projeto, ainda tem aula de permissão e tamborelismo. É, ainda tem o tamborelismo. É, são quatro lugares que você tem aí uma responsabilidade grande. Só para você ter uma noção. O colégio me ocupa na segunda-feira, a sexta-feira. Full time, né? Full time. De manhã, pego sete horas da manhã, tem dia que eu vou até nove da noite, como hoje, quarta-feira. Mas, terças e quintas de tarde eu estou no colégio do Estado. Eu procuro levar o samba como um hobby, até porque não é a minha própria opção zero um. Eu não vivo de samba, não vivo de carnaval. Então, o samba, para mim, o meu compromisso com o samba começa na sexta-feira, a partir do momento que eu saio daqui. E aí eu tenho a oportunidade de conduzir a bateria lá do Paráis do Tuiti. E no sábado, onde eu tenho um compromisso firmado já com o projeto do Tamborim Sensação, onde a gente forma lá ritmistas todo final de semana. Enfim, o meu compromisso com o samba é sexta-feira de dez da noite às quatro da manhã. E sábado de três da tarde às sete da noite. Acabou? Acabou. Não dá mais. Não sou mais, não tenho mais a disponibilidade que eu tinha quando comecei no samba de frequentar ensaio de escola tal, de escola tal. Desfilo em algumas escolas ainda, como a São Clemente, que tem amigos muito queridos. Tem que te chamar, claro. A União da Vila tem amigos muito queridos também. Então, são escolas que eu estou ainda desfilando. Mas eu desfilo muito chegando em cima da hora e indo a pouco. É, pelo prazer de estar lá, né? É, pelo prazer, pelas amizades e pelo tamborim que modéstia a partir eu ainda toco. A gente vem tirando notas ótimas, né? Notas máximas. Como é que você lida com isso? Caso, porque sempre é aquela coisa do time que está ganhando, né? Sempre há uma expectativa de que possa não acontecer, né? Isso, que possa não continuar acontecendo. Como é que você lida com você e, de repente, se você procura passar isso para os seus ritmistas, se eles são tranquilos? Não, né? Eu lido muito com esse tipo de coisa porque eu sou contra aquela coisa do... Tipo assim, não gosto de ser perguntado, o que você vai trazer de novo esse ano? Não tem essa desnovidade. Ainda bem que eu não perguntei, né? O time que está ganhando, a gente não tem nada para mexer. O time está bem. Só que a gente não pode se acomodar. Então, assim, não dá para ter um ensaio técnico maravilhoso como nós tivemos. A primeira coisa que eu fiz foi reunir o grupo na segunda-feira e falar assim, ó, Parabéns, e só, a gente não ganhou nada ainda, não tiramos nem um 10. O 10 é só quando a gente chegar em fevereiro. Então, ele chegar na frente do jornado, apresentar a bateria para ele, ó, está aqui o trabalho de coração, entendeu? E aí tem dado, essa receita tem dado uma matemática boa, não só na aula, né? Com certeza, essa receita tem dado aí 40 mais 40, em dois anos seguidos. Isso aí, não só na sala de aula, mas também lá nessa foca aí. Seja mestre Ricardinho, seja professor Ricardo, gente, o cara é show. E o cara realmente, olha, mostra trabalho mesmo. E é isso que está aqui. Muito simpático e show de bola. Eu que agradeço a visita aí do pessoal do Mais Carnaval. Um feliz carnaval para todos aí que estão por vir e rumo ao sucesso. Ah, é? E só para terminar, gente, ele foi meu professor, tá? Ele foi meu professor, para você ver como o mundo é pequeno. E ela ainda está me entregando na entrevista que eu estou falando, né? Eu estou entrando na terceira idade, mas tudo bem, não tem problema nenhum. Mas o samba, o samba deixa a gente mais jovem. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau, fica com Deus. É sim, ouro, faz a barra, a metada do Iuti. É que é a cintura de bola, do foda de escola. A moeda vai subir.